Em Itaúna, mais confusão envolvendo torcedores após o clássico desse último sábado entre Cruzeiro e Atlético. Quatro membros de uma torcida organizada do Cruzeiro foram presos por atirar em pedras e paus em veículos. A confusão ocorreu horas depois do empate entre Cruzeiro e Atlético no primeiro jogo da final do Campeonato Mineiro. Bem, conforme a Polícia Militar, uma denúncia apontou que cerca de 30 integrantes da Máfia Azul de Itaúna estavam jogando objetos nos carros às margens da rodovia MG 050. Eles atiravam pedras e paus nos veículos, fossem eles de membros de organizadas rivais ou não. Quando a Polícia Militar chegou ao local, vários suspeitos fugiram e deixaram os objetos que jogavam na rua. Conforme os militares, alguns deles seguravam algo na cintura como se carregassem armas de fogo. Os policiais prenderam quatro deles, de idade entre 21 e 31 anos, que tentaram se esconder em um matagal. Bem, eles confessaram que participaram de uma festa na sede da torcida durante o jogo. E lá tomaram a decisão de atirar os objetos em conjunto com a liderança da organizada. Ainda segundo a Polícia Militar, três dos quatro presos tinham passagens anteriores pela polícia por crimes como desobediência, uso de drogas, agressão, furto e roubo. Eles foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil. O presidente da Máfia Azul em Itaúna, Rafael Gonçalves, disse ter sido surpreendido pela notícia. Lamentou o ocorrido e disse que a organizada não tem envolvimento com os atos cometidos. Segundo Rafael, a Máfia Azul apenas promoveu a transmissão da partida na sede. E que entre os presos havia pessoas que não fazem parte da torcida nem estiveram no evento.